Entra, fica a vontade. Nossa, que chuva, meu Deus, que temporal. O que que é? Tá com medo? Não, não. Tá tão espantado. Eu sou assim mesmo. É, você é esquisitão, você quase não fala. Sou? É. Se o senhor diz, né? Pedro. Meu nome é Pedro. Acho bom você tirar essa roupa, vai pegar uma... Eu tô bem assim. Nossa, você tá mesmo com medo? Eu? Não adianta negar, tá com uma cara de apavorado. Tô como? Tá com cara de apavorado, assim. Vou embora. Imagina. Eu vou embora, não tô gostando dessa história nada, nada. Que história? Bofe, nem contei nenhuma história ainda. Olha, eu acho bom só ficar longe de mim, hein? Eu sou macho, viu? Sou macho. Ih, todos são, né? Eu vou embora. Tá chovendo, ô... Não, não tem importância, não. É melhor ficar, ó. O que é isso? Um copo, não tá vendo? De cristal, hein? Faz favor de não me quebrar o copo. Eu sei que é o copo, eu tô perguntando pelo que tem dentro. Ah, o uísque. O uísque dessa cor? De que cor? Você queria que fosse um uísque, roxo, batata? Sei lá. Pode beber, não tem veneno. É. Você quer que eu fique bêbado, né? Eu não, não quero nada. Me contaram, hein? Contaram o quê? Que vocês põem um pó na bebida da gente e depois plaque. Olha! Plaque! Pois é, plaque. Que imaginação fértil!